Glória à Patria, Filho e ao Cerca de 180 mil pessoas estiveram na última peregrinação internacional aniversária de 2024, que marcou também os 71 anos de sagração da Basílica do Rosário. As celebrações foram presididas pelo arcebispo de Manaus, Brasil, cardeal Leonardo Steiner. Sua participação, além de ressaltar a ligação do povo brasileiro à Nossa Senhora de Fátima, traz o diversificado rosto amazônico e a urgência do cuidado da casa comum. Aqui, aos pés de Maria, eleva a prece pelos nossos indígenas. Sejam respeitados no seu modo de vida, na sua cultura, as terras dos antepassados, dos ancestrais, sejam a casa morada dos nossos irmãos e irmãs indígenas. Desapareça a ganância, a destruição, a morte, em relação às terras ancestrais. Cesse o desmatamento, termine a pesca predatória, desapareça o garimpo ganancioso, destruidor, depredador. Na súplica, peçamos a graça de nos colocarmos a caminho, no caminho de conversão. A presença do cardeal brasileiro coincidiu com o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e recorda que a comunidade brasileira é a maior entre os imigrantes em Portugal. O arcebispo destacou como essa população pode vivenciar a sua fé no país português. A diversidade cultural é uma riqueza enorme, e eu vejo isso na Amazônia. É uma riqueza que é um dom. Para os brasileiros que aqui chegam, não impor nada, mas não perder o que recebeu. E devagarinho nós vamos percebendo que nós vamos entrando dentro da vida da comunidade, e na medida em que vamos entrando na vida da comunidade, nós podemos repartir os dons, partilhar os dons. Dom Leonardo e o Bispo de Leiria, Fátima, Dom José Ornelas, vieram diretamente de Roma para as cerimônias dos dias 12 e 13 de outubro, e retornaram ainda no domingo para os trabalhos da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Dom Leonardo comentou também em que o Sínodo para a Amazônia abriu a possibilidade de uma edição sobre a sinodalidade. Em 1972, os bispos da Amazônia se reuniram e emanaram um documento chamado Documento de Santarém. O Sínodo para a Amazônia, eu creio que foi um pouco fruto ainda da caminhada da Igreja na Amazônia, fruto do Documento de Santarém. Esse documento foi imprimindo um determinado ritmo, talvez até pudesse dizer um determinado movimento na Igreja que está na Amazônia. As nossas comunidades, elas são extremamente participantes. O Sínodo que estamos celebrando agora em Roma, o Sínodo que deseja aprofundar a questão da sinodalidade, tem muito a ver com o Sínodo da Amazônia. E o desejo do Santo Padre ao apresentar a discussão, a reflexão, o aprofundamento da questão da sinodalidade é sermos uma Igreja mais ativa, todos nós. Diante do contexto mundial de guerras, o forte clamor pela paz, nas palavras do prelado e no coração da multidão que saúda a mãe com seus lenços brancos. amém. 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 Amém.